Sobradinho, dunas douradas e uma floresta de carnaval no caminho. Uma emoção especial que surpreende no litoral do Piauí. Você vai ver a partir de agora, uma trilha rica de surpresas e emoções. Esta é a PI-116. Daqui, sinalizada e asfaltada, você tem acesso ao litoral deslumbrante do Piauí. Macapá, Barra Grande, Cajueiro da Praia e a Rota das Emoções. Mas neste trecho, desça no carro. Vá pela estrada, atravesse uma floresta de carnaval no caminho. Surpreenda-se pelo que encontrar pela frente. A deslumbrante, a magnética, a brilhante lagoa de Sobradinho. É a aventura que vamos fazer a partir de agora. Saímos da estrada asfaltada e vamos para uma aventura na forma de caminhada. O gomo é na direção de um carnaval. O que vem pela frente é surpreendente. Árvore da vida, a carnaúma está presente no brasão do estado do Piauí. Ecologicamente adaptada, sua cera é uma proteção contra a baixa umidade do ar. No território da água do mar, uma aventura em terra firme. O azul do mar encontra-se com o azul do céu do Piauí. Num cenário deslumbrante de carnaubais, revela-se a árvore símbolo que encontra-se no brasão do nosso estado. Uma travessia, uma aventura emocionante e você com a gente. Na contraluz das cores, a carnaúma parece um catavento natural. E prosseguimos, descobrindo mais sobre esta palmeira da paisagem do Piauí. A carnaúma de tudo se aproveita. A cera, a sombra e a sua madeira. Os frutos da carnaúma mais parecem oliveiras. Depois de atravessarmos o desafio dos carnaubais, um novo nos encontra pela frente. O verde dá lugar ao dourado das dunas. Mas o que iremos encontrar na frente é espetacular e surpreendente. Dunas. Dunas douradas à nossa frente. O desafio é emocionante. O cenário desolado, uma surpresa na paisagem que vem ao lado. Um oásis, a natureza adaptada, revela as suas formas de vida. Depois das dunas, numa caminhada, há surpresa inesperada. Surge a deslumbrante lagoa do Sobradinho. Suas águas transparentes emocionam a gente. A natureza presente revela a vida que saltita à nossa frente. Sobradinho, uma joia de Luiz Correia. Tesouro do Piauí. É feliz quem vem aqui. E aí A natureza presente revela a vida que faz. O que é isso?